Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Personalité The One contra Cicobi Black Merit e qual desses dois cartões pela bandeira Mastercard Black leva vantagem? Qual dos dois é o melhor cartão do Brasil? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo só clicar no QR Code aqui vem para o nosso grupo só lembrando que eu vou falar com vocês também é colocando o cartão The One comparando com outros cartões da bandeira Mastercard Black então eu vou colocar The One contra outros cartões Black ilimitados para a gente comparar qual leva vantagem, tá certo? bem, no primeiro vídeo de hoje eu vou falar sobre o The One contra o Cicobi Black Merit, tá certo? então vamos lá o Itaú Personalité The One ele é um cartão supremo do Banco Itaú o banco Itaú é um dos maiores bancos da América Latina um dos maiores bancos que nós temos hoje no país mais sólido, um banco conservador e tal o Itaú é um banco que tem consigo vários produtos financeiros incluindo o cartão Personalité Mastercard Black The One para você ser um cliente The One você teoricamente tem que ser um cliente Personalité e para você ser um cliente Personalité a renda mínima é de 15 mil reais ou por convite ou por investimentos a partir de 150 mil reais e passar por análise de crédito caso passe você já vira um cliente Personalité para ter o cartão The One a renda mínima é 35 mil reais e o limite mínimo é de 60 mil para fazer uma transformação no cartão no entanto, caso você já tenha essa renda e tenha um cartão com limite superior a esse valor o seu gerente pode solicitar para você ou a migração do cartão ou pedir um cartão para você no entanto, existe a possibilidade também por estratégias que eu já montei aqui no canal para os membros do canal de conseguir com uma renda menor e também com um limite de 75 mil por exemplo, com uma renda inferior a 10 mil reais temos aqui no canal casos desse jeito como o meu caso que aconteceu a transformação para o The One inclusive está chegando o novo cartão com o outro modelo do Itaú Personalité The One que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos o The One tem consigo essa jogada a anuidade do cartão é 4 mil reais é uma anuidade muito cara no Brasil, só para vocês terem uma ideia nós temos o cartão com 25 mil do Bradesco, o Centurion ou 18 mil para alguns clientes 10 mil o Centurion do Santander e logo em seguida vem o Itaú Personalité The One com 4 mil de anuidade e logo em seguida o Grafene do C6 Bank com 3.960 essas são as maiores anuidades de um cartão de crédito no Brasil porque logo depois desses cartões começam a chegar os cartões com anuidade de 1.800 e pouquinho de 1.860, 1.940 e por aí vai então o The One tem essa anuidade grandiosa muito alta para um cartão até chama a atenção nossa do Brasil e para isentar a anuidade dele tem regras você pode isentar por gastos mensais 30 mil isenta 50% por mês 60 mil isenta 100% ou se você tiver 5 milhões investido isenta 100% ou no Minhas Vantagens Nível 5 isenta a anuidade do cartão também a pontuação do cartão é 3 pontos por dólar nacional 3,5 fora do Brasil e o cartão dos pontos nunca expiram Latam, Azul, Smiles e Tap, Miles Goal você pode transferir para esses parceiros caso você queira o cartão tem acesso ilimitado a sala da Mastercard Black 1 sala Mastercard Black 2 e The Club Buy Mastercard Black 3 no aeroporto de Guarulhos ou seja todas as salas da Mastercard Black o cartão The One tem acesso inclusive 6 cartões adicionais inteiramente grátis também no formato de metal o titular é metal os adicionais são metais também e você pode usar com convidados na sala The Club Buy Mastercard Black na sala VIP 1 e 2 da Mastercard Black somente portadores do cartão Mastercard Black ou pagando para os convidados usar a sala da Mastercard Black com você limitado a 3 pessoas juntamente na sala The Club Buy Mastercard Black é de graça pode levar convidados sem nenhum custo tá certo? bem, além disso o cartão vem com acessos ilimitados as salas do Lounge Key o titular os 6 cartões adicionais inteiramente grátis e também 12 convidados por ano por cartão portanto cada cartão pode levar 12 convidados consigo juntamente ao cartão The One ele também tem o The Assist que é um serviço 24 horas que atende o público do altíssima renda e além do Concierge 24 horas pela bandeira Mastercard Black ou seja você tem dois serviços à sua disposição Concierge e o The Assist do Itaú além de hospedagem em hotéis de luxo com exclusividade benefícios transformação de upgrades mimos que eles te dão em hotéis é contratado pelo Concierge no caso o The Assist além disso tem também reservas de hotéis pelo The Assist com desconto reserva de aviões e tal com desconto além de parceria exclusiva que o The One tem para o público de altíssima renda do Itaú o Personalité tá certo? então resumindo para vocês o The One é isso que nós temos para esse cartão supremo do Itaú já o Cicobi Black Merit ele não tem em todas as agências ou seja é um cartão exclusivo do Cicobi porém é um cartão que não está disponível para todas as agências você teria que saber na sua agência se ele trabalha com a versão Black Merit do Cicobi a anuidade dele depende de cooperativo para cooperativa ou seja cada cooperativa tem as suas regras para ter o cartão ou não e a anuidade do cartão a partir de R$750 mas eu já vi anuidade de R$1.500 para o Black Merit do Cicobi em algumas cooperativas tá? então por isso eu digo para vocês cada cooperativa tem suas regras pergunte antes de abrir a conta se na cooperativa tem o Cicobi Black Merit tá certo? a pontuação do cartão é 2,2 pontos por dólar gasto somente no crédito não tem mais pontuação fora do Brasil é somente 2,2 pontos no crédito tá? o cartão tem o spread de 0% fora do Brasil e utiliza o dólar comercial o Itaú utiliza o spread 5,8% e o dólar comercial também tá? é... o cartão do Cicobi tem a validade dos pontos de 24 meses então você tem 2 anos para usar senão você perde os pontos do cartão tá? o cartão tem acesso ilimitado a sala da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos não pode usar a The Club e a Mastercard Black somente por convite caso receba do banco tá? tem acesso ilimitado as salas do lounge aqui o titular os 5 cartões adicionais e também convidados ilimitados ou seja não tem até então limitação para convidados apesar que já tem rumores que eles estão reduzindo para convidados e também vai tirar alguns benefícios do cartão mas ainda não se concretizou apesar de alguns membros já mandarem para nós documentos de outras cooperativas que naquela cooperativa retiraram os benefícios a imprensa do Ciclobe teve contato com a gente falando que não houve essa mudança mesmo o cliente ter tido esse documento em mãos da cooperativa tá? mas o banco ainda alega que não houve mudanças tá certo? então continua do jeito que eu estou dizendo para vocês anuidade a partir de R$750 para algumas cooperativas podendo também chegar a R$1.500 de anuidade existe o programa de isenção de gastos para o cartão também depende de cooperativa para a cooperativa eu prefiro que vocês falem nessa cooperativa como que isenta anuidade se é por investimentos se é por gastos porque cada cooperativa tem suas regras então eu prefiro que seja por esse caminho apesar que com R$10.000 em algumas cooperativas isenta anuidade por gastos mensais tá certo? bem o cartão transfere os pontos automáticos para o Copera o Copera é o programa de fidelidade do Ciclobe e do Copera você pode transferir para inclusive a Livelo e da Livelo para um mundo de vantagens que é um dos maiores programas de fidelidade do Brasil hoje a Livelo então resumindo para vocês o Ciclobe Black Merch seria isso a renda mínima para o Ciclobe Black Merch também eu sugiro que vocês falem na sua cooperativa porque depende de cooperativa para cooperativa a exigência de renda para solicitar o cartão geralmente R$10.000 R$15.000 R$20.000 é o mínimo que eles estão exigindo de renda para solicitar o cartão mais reciprocidade com a cooperativa ou seja relacionamento tempo é com a cooperativa produtos movimentar a conta ser um cliente fiel à cooperativa porque o Black Merch o Merch vem de mérito então você ganha ele por mérito em ser um cliente Merch do Ciclobe Black Merch então seria resumindo para vocês um pouquinho do Black Merch pontuação o The One ganha nacional ganha internacional dois pontos para o The One anuidade o The One ele perde para o Ciclobe mas os benefícios do The One é melhor então acaba que a anuidade é equivalente ao que ele é baseado ao que o Ciclobe é o Banco Itaú é muito mais forte que o Ciclobe então logicamente que tem um apelo maior aí também o cartão de metal do Ciclobe é de plástico então hoje o design de metal é o mais procurado o cartão ele vem com a tecnologia contactless nas principais carteiras digitais o do Ciclobe também então eles empatam na tecnologia por aproximação né o The One tem acesso a sala de club vai Mastercard Black que o Ciclobe não tem então o The One ganharia o The One tem dois serviços de concierge o The Assist e o Mastercard Concierge o Ciclobe só tem o concierge do Mastercard Black então o The One leva vantagem o The One tem algumas parcerias de hotéis e resorts além de upgrades com parcerias de avião e tal desconto o Ciclobe Black Merit não tem esse serviço o The One ganharia o The One tem acesso limitado as salas da Mastercard Black inclusive o lounge kit titular adicionais e convidados 12 por visita o Ciclobe Black Merit é titular adicionais e convidados o Ciclobe ganharia adicionais o The One ganharia em quantidade 6 contra 5 então você teria essas jogadas aí com os dois cartões então você viu os benefícios de cada um no dia a dia o que você mais usa o Ciclobe Black Merit em viagem sala VIP pontuação atende você se você quer um cartão de luxo que pontua mais que tem mais benefícios e regalias o The One é pra você então tá aí pra vocês as duas jogadas logicamente que o The One no ponto final ganha do Ciclobe Black Merit pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos abraço então Fabílio Santos um grande abraço Agnaldo de Jesus um grande abraço Francisco Silva um grande abraço Roberto Santana um grande abraço Juliano Vieira de Belo Horizonte uai um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus Tchau 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 Tchau